Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu sei que eu tô com a mesma blusa e mesmo tudo de algum outro vídeo aí, mas acontece que daqui a pouco eu vou dar uma saída, mais pra noite, e eu vou aplicar uma máscara na pele pra dar uma luminosidade, assim, na hora, sabe? Que eu acho que eu tô precisando. E eu decidi ligar a câmera de novo e mostrar pra vocês, tá? Mesmo que seja simples e tal, a máscara, mas eu quero dividir. Então eu tô com a pele super limpa, eu fiz uma esfoliação de arroz, aquela minha esfoliação de arroz que tem vídeo aqui no canal. Então o que eu vou fazer? Eu peguei um quadradinho de chocolate 70% cacau, assim, um quadradinho só, coloquei lá no micro 20 segundos, então deu uma derretida legal. Daí eu vou usar uma colher de chá de farinha de aveia e também pode ser aveia em flocos, tá? E um pouquinho de suco de limão, um pouquinho assim, ó, no fundinho do copo, assim, tá? Um suco de meio limão. Então eu vou misturar esse suco aqui e misturar a minha colherinha de aveia. Misturei legal e agora é só. Essa máscara, ela dá luminosidade total na pele. Deixa uma pele sedosa, assim, e o cheiro é maravilhoso, né? O cheiro é muito bom. Deixa uma pele sedosa, sabe? Uma pele macia e recebe muito bem, assim, se tu for fazer uma maquiagem, por exemplo. Eu não uso base, né? Na pele, vocês sabem? Então segura muito bem, sei lá, o filtro solar, sabe? Um hidratante, um creme rejuvenescedor, de repente só um pó, assim, por cima, de levinho, pra fazer uma pele bem levinha, né? Quem gosta. E eu adoro fazer essa máscara, assim, eu já postei uma fotinho dela uma vez na fanpage, que eu também fiz. Geralmente eu faço, assim, quando eu vou em algum lugar, antes de ir, assim, umas horinhas antes de ir, eu já aplico ela. E, assim, já tá endurecendo aqui o chocolate, mas é assim mesmo. Ele fica durinho por causa da aveia, mas tá valendo. Então eu vou passar bem rapidão aqui e aí eu vou ficar ali 15 minutos, 20 minutos, pra esperar secar bem e a pele aproveitar todos os nutrientes, né? Aqui da minha mistura. E vou lavar, vou retirar muito bem do rosto ainda. Saí agora do banheiro, sequei bem a pele. Então a pele ficou visivelmente mais luminosa, mais clarinha, né? É mais sedosa também. Então agora eu vou tonificar a pele e vou passar o meu filtro. Vou fazer um esfumadinho, assim, de lápis mesmo, só no olho e muita máscara de cílios. E aí... e é só sair. Eu saio assim mesmo. Mas quem gosta e pode, né, usar base, usar corretivo, pó, isso tudo, faça sua maquiagem. Tonifica a pele, claro, e aí faça a maquiagem, tá? Tranquilo. A pele vai ficar linda mesmo e a maquiagem vai durar muito. Porque a ação da veia faz com que a pele fique mate, mas com que a pele fique receptiva. Então vai durar bastante a maquiagem, tá? Pra retirar a máscara, eu usei o meu sabonete, que eu uso sempre pra lavar a pele. Então eu retirei muito bem a máscara, não deixei nenhum resíduo, tá? Então eu vou lá, vou acabar aí de me montar e eu já volto. E pronto, gente! Tonifiquei a pele, passei meu filtro solar, fiz um esfumadinho básico de lápis, de olho mesmo, só no cantinho do olho e muito rímel. E um batonzinho assim bem de leve, um brincão, porque eu adoro brinco grande, né? Principalmente quando eu visto preto assim, muito liso. E tô pronta para sair, tá? Mas como eu falei, né? Quem gosta e pode maquiar a pele, passar base, fazer uma iluminação bem legal, um contorno, faça que vai segurar a maquiagem e a pele vai ficar maravilhosa. Então o vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem a dica. Antes de um jantar, de um encontro, sei lá, um jantar de Natal, por exemplo, faça a máscara em casa que vocês vão ver que a pele vai responder super bem. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo!